Tá piscando, tá gravando, salve salve Muito buenos dias senhores Como estão todos? Espero que bem Cássia não tira a chave Desculpa a tosse É isso aí, vamos lá, sexta-feira Teve o feriadinho ontem Acabamos o telhado da loja, graças a Deus E fomos aí, para mais um dia de luta, de batalha, de glória Olá, KL621 A moto sente o frio, hein Então é isso aí que eu vou falar aqui É Kleber, Kleber da Tala Falamos diretamente de Indaiatuba Cidade linda, maravilhosa Nos dão oportunidade de Nos transferindo-nos para cá É isso aí, mano A casinha ficou bonitinha, hein Rápido É Agrotuba Calibra Nossas histórias, mano Ó Vai Vai, porra Caralho O cara tinha uma Audi A5 Agora tá de Mercedona Nós vamos chegar lá também SS Avinports Pra você Olá, Cabra da Tala Bom dia Sua passagem está Liberation É isso aí Obrigado Deus Por mais um dia Por estarmos aqui Para apreciar Esse nascer do sol lindo Maravilhoso Puta Que pariu, hein Mano Fala sério, meu Que vidinha boa Essa nossa, hein Caramba Salve, salve Bom dia É isso aí Bombada Rombada Rombada Foi a joão, hein Vai Vamos lá. Caralho que susto Eu bati no botão aqui É pronto Morreu Fudeu tudo Cortou nada Fica calma Filha É É protótipo Só que ela se mostrou Valentemente Valente Valente Simplesmente Simplesmente Valente Simplesmente Anいたia Abra Lula Amor M aquestaia Amor 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 Tchau, tchau. Tchau. História explode. Frio da porra, hein, mano. Os caras quebraram tudo ali e colocaram um telhadão. Vamos ver o que eles vão fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. É, mano. É isso aí. Caralho, que sol, hein, mano. Tamanho do bagulho, titio. Eita, olha o telhadão lá, vai. Atalho Scraps, mano. Ficou da hora, titio. Agora vamos... Vamos fechar ali a lateral. Não sei do que ainda. E é isso aí, mais uma etapa aí da nossa construção. É, da hora, titio. Parece que você vai se sentindo mais forte, né, meu? Cada pedaço desse telhado aí que eu construí, foi crescendo assim, negócio dentro de mim. É, muito louco. É, muito louco. Muito louco. Muito louco. Só quem tem sabe o que é isso. E é isso. Tamo junto. Junto, juntaço. Olá, KLM A21. Você chegou ao seu destino. Bora, 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 bora. É, é isso aí, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Que tudo dê certo. Vamos que vamos, vamos para cima. Sem dó de ser feliz. De realizarmos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Temos prioridades? Temos. Temos, vamos mantê-las na frente de tudo. É isso aí. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo.